A Secretaria da Saúde de Aracaju vê com preocupação os casos confirmados de dengue, zika e chikungunya. De acordo com o último índice de infestação do Aedes aegypti, a capital está em médio risco para surtos e por isso é preciso a participação maior da população no combate ao mosquito. As irmãs Inês e Selma sabem que os cuidados precisam ser redobrados e constantes para evitar o mosquito Aedes aegypti. Inês, que passa o dia fora de casa, evita deixar água parada no apartamento. Eu não tenho plantas em água, não tenho acúmulo de água nenhum e procuro fazer o correto, o certo. Tem muito medo da dengue, chikungunya, zika? Com certeza, porque leva à morte. Selma passou a reforçar os cuidados após toda a família sofrer com dengue, chikungunya e zika. Cuido, cuido. Nunca deixei, até porque já teve dengue e não é nada bom. Meu esposo já teve chikungunya, minha mãe já teve chikungunya, minha sogra. Aí assim, o cuidado tem que ser bem direitinho, nada de água acumulada. Tem que ser tudo limpo. O caso recente aqui no conjunto Augusto Franco foi do enfermeiro Fábio, que procurou atendimento médico após sentir febre e dores nas articulações. Fábio não resistiu aos sintomas e morreu na última segunda-feira. A suspeita era de dengue hemorrágica, mas segundo o LACEN, a causa da morte foi a chikungunya, doença que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, de janeiro a abril deste ano, 392 casos de dengue foram confirmados na capital com duas mortes, 25 casos de zika. E até essa semana foram confirmados 305 casos de chikungunya com três mortes. A do enfermeiro Fábio, uma idosa de 65 anos e uma mulher de 38 anos. A preocupação do município é com o índice de infestação do mosquito provocador das doenças. O último Lira apontou que a capital está com médio risco de infestação. 16 bairros classificados em baixo risco e 27 bairros em médio risco para surtos e epidemias. Esse ano, principalmente nesse último Lira que a gente realizou, a gente viu uma diminuição consistente em relação ao ano passado. Porém, durante todo esse ano, a média de infestação da capital, ela se mantém ali em torno de 1,8% e 1,7%. É classificado como médio risco, mas a gente não está conseguindo baixar esse índice. Então é importante, mais uma vez, a gente chamar a população para nos ajudar e controlar essa infestação que a gente está falando de um mosquito que transmite doenças graves e pode evoluir para óbito, como a gente já teve óbitos aqui em Aracaju. E veja depois...